Muitos têm se falado sobre aquecimento global, efeito estufa, assunto que é recorrente na mídia, nas escolas, e muitos se discutem, mas o que de fato vem a ser isso? Quando se fala em aquecimento global, nós estamos falando de um processo contínuo de elevação da temperatura do planeta. Mas se olharmos para o nosso ambiente, nosso local, a nossa cidade, por exemplo, Brasília. Será que Brasília está inserida nesse contexto de elevação de temperatura? Uma forma de analisarmos isso são as médias históricas de temperatura média. O IMET, de tempos em tempos, atualiza essa média. Então nós temos neste painel, neste gráfico, três médias históricas. A mais antiga, 6190, essa em verde, e a mais recente, 1991-2020, é a mais atual. É com ela que nós percebemos a elevação dessa temperatura. Veja que em todos os meses do ano, de janeiro até dezembro, as temperaturas médias são mais elevadas nesses últimos 30 anos, que nos primeiros 30 anos da série histórica da Estação Meteorológica de Brasília. Isso é uma demonstração clara que a temperatura aumentou. E o que causa isso? Existe o fator global, que é o próprio acontecimento global, que distribui essa condição, não de maneira homogênea, mas há uma diferença de país para país, de continente para continente. Mas existem fatores estritamente locais. À medida que nós alteramos o ambiente, Brasília já foi cercada por áreas verdes, áreas com vegetação nativa, e à medida que foi crescendo no seu entorno, em torno da estação, essa condição ambiental foi alterada e a relação entre solo e atmosfera também mudou. Isso causou também uma elevação na temperatura. Então nós temos dois fatores, um fator global e um fator local. Então a tendência é que essas temperaturas se mantenham ou se elevem gradativamente ao longo dos próximos anos.